Pode, é gostei, ó Passei, bulei, te chavei, acelerei, puxei, cortei Passei lombada, raspei a placa Eu vi coisas incríveis, sensações incríveis Em cima do motorzão, cortando o vento Há dois tempos fez bico comer poeira E as novas solteiras aceleram o coração Nós é bandido que faz as princesas Há dois tempos fez bico comer poeira E as novas solteiras aceleram o coração Nós é bandido que faz as princesas Há dois tempos fez bico comer poeira Planejar o passo antes de afundar na areia Ganhar meu espaço sem me enroscar na teia Seguir o caminho certo sem poder errar Pra nenhum comédia iludido vim cobrar De tocar na moita o lobo virou a presa Fez a sua escolha jogando as cartas na mesa Plantação de ódio onde o fruto é sangrento Colheita precoce lucrativa de momento Firma milionária só talento fabuloso Quem não tinha nada hoje tem e não é pouco Com sabedoria fazendo os trampos andar Favela venceu e eles vão ter que aguentar Favela venceu e eles vão ter que aguentar Pode mandar outra sequência pra ela Lá do setor de brinquedos Ela vem com seu rebolado Paralisa os vilão Cola na maloca procurando emoção Sacanagem rola mas nada documentado Por isso que eu digo não foi visto é lembrado Marola a vontade que os moleque legaliza Dentro do setor tem briga de periquita Comédia e costume sem a pra poder entrar Humildade sempre pra verdade prosperar Visão de guerreiro não de pombo na quebrada Não trabalho erro pois o salário é a bala Liberdade é solta guardar ela tá difícil Perdeu seu valor cegado pelo seu vício Dentro de uma cela não adianta chorar Só pedir adeus pra saudade amenizar laia Tristeza que rola lágrimas que caem sozinho Teia de aranha nuvem negra de espinho Escuridão Larga é a porta que leva pra perdição Se tá no erro de bônus leva o caixão Eu que não posso praticar esse pé não Não, 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 não tá ligado vilão Escuridão Larga é a porta que leva pra perdição Se tá no erro de bônus leva o caixão Eu que não posso praticar esse pé não Não, 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 não tá ligado vilão Ó, ó, fica com Deus aí É a ponte do funk Um forte abraço Mano, loja na gravação Mano, te coi no beat Rapaziada, com nós aí, certo? Tamo na PG É o bicho Mano, gelo Fala Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Tchau